Boa tarde, pessoal. E aí? Começou o ano 2023 no mercado imobiliário. E hoje eu trouxe para vocês uma excelente oportunidade para que vocês não percam. Sim, porque fica na João Pessoa um loft completamente imobiliário. Como dizem, porteira fechada. Para que você que quer investir no imóvel, ou para vocês que são pais e que buscam um apartamento na Cidade Baixa, na João Pessoa, perto de todos os recursos, perto de universidade. E este é um imóvel, porque ele está pronto. É só você pegar a chave, entrar e morar. E hoje nós vamos mostrar para vocês esta maravilha de apartamento completamente mobiliado e decorado por arquiteto. Sim, um apartamento maravilhoso, um loft, né, gente? Onde todos nós podemos comprar. Sim, porque o preço é muito acessível. Ele está aqui localizado na João Pessoa, onde você vai comprar ele exatamente como ele está. completamente, com dois aparelhos de ar-condicionado, essa bancada para que você possa trabalhar, uma televisão que gira e que você pode olhar se você estiver deitado, ou então na parte social aqui deste loft, onde tem esse sofá muito gostoso, com uma bicama, uma persena rolou, mais um ar-condicionado e ele decorado desta maneira tão aconchegante como vocês estão vendo, né? Não precisa mais nada para quem quer investir, para você que está procurando um imóvel para o seu filho vir estudar, porque aqui nós estamos falando na João Pessoa. Perto de tudo, gente. Perto de condução, perto das universidades, enfim, tudo. Portaria e tem uma vaga de garagem escriturada. Não é uma maravilha? Olhem que graça esse banheiro. Tudo feito com muito bom gosto, de uma maneira muito prática, para que você possa realmente ter um espaço que você pode chamar de seu. É uma delícia, né? Então não percam esta oportunidade e me liguem se vocês quiserem conhecer este loft imperdível na João Pessoa, com uma vaga de garagem e completamente imobiliado. E como a gente diz, porteira fechada, o custo condominal baixíssimo, IPTU bem reduzido e o valor, gente, vocês nem podem acreditar. Me liguem 99711414 que eu terei o máximo prazer em apresentar para vocês esta oportunidade única no mercado.